Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeo pra vocês, dessa vez eu vou aqui de Dwight, é o seguinte família, trouxe esse vídeo aí, tá bom, na PTB, nosso Dwight diferentão aí, eu adorei esse prestígio 3 dele, não sei, cara, eu amei, cara, e eu falei, vou gravar um vídeozinho com Sapemba, contra os novos Trixers, certo, enfrentei dois Trixers, dois partidos bem legais nesse vídeo, onde basicamente meu intuito era pegar umas chases, ver como é que tá enfrentar o novo Trixer, se tá impossível, se não tá, porque aparentemente tava impossível, porém, a gente trouxe umas partidas bem legais aí, e tá totalmente possível lupar ele, peguei dois kills rank 1, então, deu pra ver bem, a gente não pegou uns batatão, tá ligado, a gente conseguiu ter um desempenho excelente contra ele, e vocês vão gostar muito, mano, a gente fez os caras até desistir da gente, foi muito legal, velho, esse vídeo aqui eu não tenho uma ideia de build em específica, mas eu vou usar a build do Fast Vault, pra pular a janela mais rápido, e no mais é isso, só pra ter umas chazinhas legais, e as duas partidas tão muito legais, mano, bora pras partidas! Ok, bora lá, bora lá, velho, caramba, que é uma mapinha legal, ó, tá muito legal, engraçadinho esse doito P3, velho, que o P3 era mó diferente, a roupa ficava toda vermelha, é, eu não sei se eu gostava mais ou não, não sei lá, porque agora tá mais realista, né, e é um trick trick, obviamente é um trick trick, né, aí cara, o cara me fez rodar pra cá, aqui é um lugar horrível pra rodar, velho, aqui é um lugar terrível pra rodar, mano, com licença, velho, Sai daqui, mano! Fiquei com raiva desse cara do nada, velho, ô, cara chatão, mano, ó, nossa senhora, que eu tô, meu, meu, meu timer já tá parando de contar ali já, ele deu hit no cara, ele vai ficar ali, ele vai morrer, velho, Então, meu, meu timer já parou de contar aqui, agora nem apareço nele, e já caiu, velho, também esse cara deu um molinho, né, ficou aqui fazendo absolutamente nada, ele foi recarregar, será? Vou pular diretão? Deixa ele, ele vai pegar, tá, ele pegou direto, tá, 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 vambora, vambora, ele vai enganchar esse cara, toma, not today, maybe tomorrow, toma! Não quero tomar hit não, tô brincando, ah, o gancho tá ali, tá, será que ele vem em mim, velho? Mano, tá muito complicado enfrentar esse killer, velho, tá muito complicado, mano, eu sei que tá complicado porque eu joguei com ele, né, você viu no vídeo aí que eu postei, e, mano, deve tá complicadíssima a tease contra ele, vamos ver, né, vamos ver, Ele já achou outra pessoa ali já, a magzinha, ela tá indo pro gancho, eu ia pro gancho agora, mas ok, ela foi pra um lugar que ela cai aqui, cai não, mas toma um hit pelo menos, já tomou o hit, ele já tá atacando mais, que os caras tão abusando agora do trick trick, mano, tem que abusar mesmo, filho, tem que abusar mesmo, pô, seis bagulhinhos já, caiu também, velho, vambora, o trick trick joga bem, então a gente vai ter que fazer milagre aqui contra esse cara, mano, e não foi nenhum gem ainda, velho, inclusive eu não tô nem fazendo gem, mano, Se pá que eu vou pegar a tease com ele nessa jungle aqui, será que ele me vê? Não, eu queria porque eu pegava a tease com ele, é PTB, tá ligado, só queria pegar as chases legais com ele, velho, mas ok, vamos salvar a meninazinha então, vai Ih, caralho, mas eu dei mole aqui Ai, meu Deus, ele ativou o main event, velho, ferrou, ele ativou o main event, ferrou muito, velho Ah, calma, ele não veio em mim não, tá safe, ficou parado, bora, o time Tá, réu, velho, agora ele vira em mim E o main event tá bem menor, viu, o... o cooldown Se ele for recarregar, vou ficar aqui com ele, vou puxar uma teasezinha com ele aqui, vambora Ele não me viu, não? Pulei aqui pra ver se ele me vê, tá, agora ele me viu, tá, vambora, 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 vambora Chase isola, vamos ver quanto tempo a gente consegue ficar vivo, velho Que a tease com ele tá embaçada demais Ok, eu vou sair pulando no insta Não, vou dar slow vault Ou mesmo no slow vault Errou, eu fiz ele errar, nice, contorna por aqui, beleza Vou virar aqui, vou ter que virar aqui, se eu fosse reto ali eu ia tomar já uns 4 blades Eu sabia que ele achava que eu ia pular mesmo Ok, nice Agora eu não vou pular a janela, eu vou vir reto pra cá Oi, aí ele deu a volta ali, perfeito Ele vai querer tacar umas em mim agora Já acertou umazinha, droga, acertou duas, mais 4 GG pra mim, nossa senhora Meu Deus Ok, fingi que ia reto o stun aí, ele, perfeito, ele vai dar a volta Vai Não pega, ok, eu vou pular insta aqui Não acerta, não acerta, não acerta O cooldown dele vai acabando Vai Ok, eu já consegui zerar o timer Colei insta Nice, perfeito, velho Vambora, vambora, vambora Tá, tá bem complicada a chase, mas dá Ele recarregou mais, pode crer, já foram dois gens, perfeito Ainda bem que o pessoal tá fazendo gens Eu acho que agora ele desiste de mim, velho É, vazou, tá Conseguimos não tomar um hit, velho Tá, dá pra fugir, tá vendo? Dá pra fugir Só tem que utilizar as zonas do mapa de forma correta Aí você consegue não tomar o hitzão da Blade Porém, é bem complicado e muito mais tenso agora Sabendo que são só 6, velho Apenas 6 Agora, se para que eu vou fazer um geradorzinho Já peguei a chase que eu queria A chase é perfeita, tomou 3 genes na chase dele Excelente, chase, agora vou Tentar avançar aquele gene lá Acho que ele não vai vir pra mim mesmo Então, só vamos tentar fazer essa pamba aqui Vambora, vambora, vambora Eita, cara, derrubou o cara lá em cima Tá, vamos fazer essa pamba Meu Deus, ele tá vindo aqui Tá, ele volta Eu sabia que ele ia voltar Por um momento eu achei que ele tinha ido na linha, velho Eu foquei demais aqui Ah não, eu sou burro Era pra eu ter aceitado a lanterninha dela, velho Eu sou bubão Vou dropar parte nesse cara Ele vai virar em mim Não, ele foi nela Tá Era pra eu ter pego a lanterna Ela me teve que tomar uma lanterna Só que eu não peguei Porque eu falei, pô Blade de graça assim pra ele não, mano É, eu só sei Meu Deus, ele não tá vindo em mim Tá, ele tá focado nela Eu vou sair por aqui Será que ele volta? Não, achei que ele ia virar em mim agora, viu, mano Eu acho que ele não vai mais querer comitar a Chase em mim Pela Chase horrível que ele fez lá E sei lá Tá traumatizado com o Duito P3 lindo, maravilhoso Só porque eu sou lindo o cara não vem em mim, tá ligado? É complicado, mano Eu vou ficar seguindo Nossa, o cara vai morrer no gancho O cara vai morrer no gancho, velho Não, alguém salva Meu Deus, ninguém salvou ela, velho Mano, eu nem sabia que tinha alguém no gancho Eu juro por tudo Eu nem sabia que tinha alguém no gancho, velho Meu Deus Ih, toma Toma Sega, sega, sega Ih, ele tem Lightborn, ele tem Lightborn Agora eu entendi o que é a NMD, é a lanterna O cara tem Lightborn, velho Ah, não Ah, não, velho Nem ferrando Eu vou usar ela pra piscar, então Vou ficar piscando o tempo todo Ué, a lanterna é inútil Vou ficar piscando Ele desceu, ele desceu Tomou outro se que se isola Ele não vai vir em mim? Ele deve vir em mim, velho Ele deve descer, ele E nada, mano A Nia deixou o Magic Kit lá no chão Eu vou lá pegar, velho Lanterna é inútil Não tá aqui Ela furtou, família Eu vou dar a lanterna de volta Eu quero meu Magic Kit de volta Mentira, mano Não vou nem tomar hit essa partida Confia Ele veio vindo pra cá Só que eu acho que ele não vai mais comentar em mim, velho Esse cara me odeia um pouquinho Ela tá lá com meu Magic Kit na mão, velho Ele foi recarregar Ah tá, ele foi nela Ele foi nela Achei que ele ia recarregar, mano Eu vou dar a volta, velho Que que é isso, mano Vou tentar fazer ozinho aqui dela Vambora Nós Acabamos o geradorzinho Vambora Pera, a maior parte já tá aqui do lado Opa Vamos deixar ela 9-9, então Tá louco GG, mano GG O cara morreu lá Então só vamos embora dessa pembela, velho Nice partida Fizemos uma X excelente Vambora Toma Ok, bora lá Bora lá, velho Mapinha do Deathslinger Vamos ver Tomara que seja um Trick Trick Obviamente é Todo mundo tá de Trick Trick nessa pembela aqui Jogar demais aqui Eu sei lá Sei lá, mano Eu desinstalava o jogo, velho Na moral Se eu encontro um Mars aqui nessa PTB Eu desisto da minha vida Oh, esse mapa aqui é complicadíssimo pro Trick Trick, velho É complicadíssimo Quer dizer Jogar contra o Trick Trick aqui é complicadíssimo, né Porque esse mapa é muito aberto, tá ligado, velho Tipo, aqui eu vou tentar fazer um gen... Eita, ele achou ela Ui, que isso, mano Que isso, mano O cara virou em mim do nada, velho Tá, real, mano Caralho Caralho, sai fora, velho Eu vou loupar ele aqui, mano Vou loupar ele aqui Eu não vou dropar essa pallet nunca Eita, acertou mais uma, mano Já foram duas, filho Mais quatro é GG pra mim Ele tá me procurando ainda Ai, ai, ai Meu Deus, tomei mais duas, velho Já era Já tomei, filho Aqui eu vou cair Ah, ele não veio em mim, não Tá Olha isso, mano É muito rápido que ele te acerta, velho Não tem nem mais o que fazer Ainda bem que acabou as blades dele ali Eu acho Por isso que ele saiu de mim, velho Eu dei sorte Que aqui eu ia ter que usar o Dead Hard Ter que gastar essa perma Tá, já vamos nos curar aqui Já trouxe o Magic Kid pra isso mesmo, né Tá, mas ele não veio em mim, não Tá, ele vazou Tá Nossa, é louco Aquela Dead Zone ali, mano Aquela pedra ali é boa Contra ele que eu achei que era ruim É boa, velho Tá louco Meu Deus Ele já ativou o Main Event Corre pra caralho Tá louco Tá maluco, filho Esse Main Event aí dele Já vou voltar e vou fazer Vambora Vai, JinRush, JinRush Ele já acabou o Main Event dele Aqui a gente acaba Vambora, vambora, vambora Corre pra caralho, filho Que o bicho tá subindo O bicho tá subindo Eu vou pular aqui só de zoos Quero que ele venha em mim Ele vai dar a volta Oi, é? Aqui eu vou tomar Ai, não, 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 não Não, não Ai Meu Deus Volta, vira, 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 vira Ai Vai, 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 vai Tá, beleza Agora já resetou o Timer Eu não vou mais cair agora, tá É, o Timer tá resetando rápido Então se ele achar É porque, né, é justo, né Porque esse Timer aí que eu tô falando, gente É tipo Quando ele te acerta 5 Blades Na próxima você já toma Mas se ele demorar pra te acertar a próxima Vai resetando Aí ele vai ter que acertar mais 2, mais 3, mais 4 Até zerar o teu Timer, entendeu? EG Conseguimos sair sem tomar Rit Vambora Hum, derrubou, mano Cê é louco Tá maluco Ele vai botar aqui? Se ele botar aqui Eu vou ter que vazar É, e ele tem ruim, velho Esse Pimbo tem ruim Agora que eu me toquei nessa Pimba Caralho, viu? Calma Ele vai vir em mim, será? Ele foi recarregar? Tomara que ele vem em mim, velho Eu quero Chase Não, ele voltou na mina Ele voltou na mina Ele é um camperzinho de primeira Meu Deus Tô brincando contigo só, hein Ele tá fez campando ela Ele tá camperando ela, velho E agora, mano? Que que faz? Faz, gente Faz, gente Não tem nem o que fazer, mano Não tem muito o que fazer, não Contra isso Errou tudo Errou tudo Errou tudo Toma esse sushi, então Aí, nice Consegui atrair ele pra salvarem Perfeito, mano Vambora Já tunelou ela Só que ele já derrubou ela, mano Meu, nosso gen Olha o quanto gen voltou, mano Tava 70% Voltou pra 20% Cê é louco Nesse tempinho aí, velho Ele já achou outra pessoa Já derrubou os dois, filho Vai brincando Vai brincando Ele vai vir em mim Você não vai me pegar, Trik, Trik? Eu tô brincando, hein É só brincadeirinha Ui 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 Não Ai Vai, vai, vai Não, não, não Vou morrer, vou morrer Aqui eu morrer Aqui já era, aqui já era Aqui já era, aqui já era Eu tava brincando só contigo, Trik, Trik Eu acho que aqui Eu ia te pedir acertar Acerta Ai, meu Deus Ulei, mano Acabou as laminas Acabou as laminas Festivalt build Acho que eu tô com isso aqui Pra quê, Trik, Trik? Ai, meu Deus Não, mas calma Acabou as laminas dele Eu tenho uma parte aqui na frente Tá safe do safe Qualquer coisa eu uso dead hard, mano Será que ele recarrega? Ele foi recarregar Vaza Conseguimos gerar o timer Perfeito, velho Nossa senhora Tá louco, mano E os caras resetaram tudo Perfeito Demais, mano Nice Conseguimos Rerguer a partida Que tava complicado Dois no chão Ele decidiu pegar Chase em mim Daí Acabou pra ele, né, mano Conseguimos Segurar o suficiente Vambora E agora Gerador Ele deve estar acabando Aquele gen lá, provavelmente Tem algum gen pra cá Acho que deve ter um gen Naquele canto do mapa Se pá, velho É, tem um aqui Vamos tentar avançar Esse aqui, então E vambora Vamos ganhar essa pemba Que maravilha Tudo que a gente precisava Era que explodisse esse gen Ainda bem que ele tá em cheese Com a Kate, velho Nois Vamos resetar essa magzinha Aqui agora Conseguimos acabar o gen A mina que ele derrubou Nem foi pro gancho ainda Então tamo bem É, alguém pode rushar o gen Enquanto os outros tentam salvar Sem problema nenhum Queria poder falar isso Pra esses caras Que esses fosso Tentam tentar salvar É burrice Tem que um ficar fazendo gen E os outros tentam salvar Porque obviamente Ele vai facecampar Essa mina Pior que não Eu vou tentar salvar Ah, agora ele voltou Agora ele voltou Será que ele vai comitar Em mim mesmo? Eu acho que ele vai, viu? Vou contornar por aqui Ele foi quebrar aquela porta Pode crer Vou contornar por aqui agora Eu acho que ele vai voltar É no gancho Vamos ver Ah, ele tá aqui Ele tá aqui Tá Ele já me viu Não conseguiu acertar Ele já volta por aqui? Não Tirar o ruin dele Isso é muito importante Ele vai facecampar ela Tá vendo? Os caras tinham que fazer O totem, véi É muito difícil salvar ela Sem cair Porque agora o Trixter Tá muito forte, véi Tá muito forte Vai virar um novo buba O Trixter Com essas seis lâminas Vai virar um novo buba, véi É muito difícil salvar ela, mano A Mag tá vindo Só que eu sozinho Não salvo Ai, nossa Ai, corre Não tem como salvar É muito difícil, véi Ela teve que se suicidar ali Basicamente pra salvar Tem muito o que fazer, véi Tinha BT, tá Ela tem BT Isso é bom saber Muito bom saber Que ela tem o BTzinho, véi E essa mina pode ter Ah, não Essa foi a que salvou Sou burro Eu ia falar Essa mina pode ter 10 Mas foi ela que salvou Tentar curar ela O mais rápido possível, mano Ele derrubou a Kate Mas a Kate pode ter 10 Então acho que ele nem vai pegar ela Ah, não Ele não derrubou Não derrubou ela Não derrubou Perfeito, véi Tá, agora é só fazer o gen, mano Vai vir em mim? Não acerta, maninha Acabaram o outro gen Perfeito Se pá, que ele cometa em mim Oh, não Acho que ele vai pra porta Nossa, nice demais, véi Tá complicadíssimo Salvar do gancho Contra o Trick Trick Parado na frente Com a lâmina na mão, hein, véi Vai virar o novo buba, véi Todo Trick Trick Vai ser facecamper agora Cê é louco Tá, cadê esse pen? Pra onde ele foi? Foi pra porta, né Mas onde é que tá as portas? Onde estão as portas, mano? Gente, olha esse mapa Eu jogo no Ultra Então esse mapa aqui Fica 8 mil vezes mais bonito Nossa, ele derrubou o cara ali Eu aqui apreciando a paisagem Meu Deus, tá Ali tem uma porta Ih, o cara que caiu morre O cara que morreu morre, família O cara que morreu morre Deu molinho Deu muito mole Ele ativou o main event, velho O Adah, real, mano Ele ativou o main event Não sei pra que que ele ativou Aquele main event ali Só pra zoar mesmo Cadê a outra porta Que os caras abriram, velho Eu tô com medo, mano Eu vou morrer aqui, velho Eu vou falecer, mano Acho que deve tá pra cá, né Tá aqui, tá aqui Eu quero Chase Fugir na PTB é igual Beber água Sem sede Sei lá do que que eu tô falando mais Trick, trick Eu deixo você me matar Se você me der mais uma Chase Ou será que ele não vai querer me matar Oi, trick, trick Vem em mim Vem em mim, trick, trick Vem em mim, trick, trick Vamos, trick, trick Vamos brincar um pouquinho Você treinar um pouquinho Com o novo trick, trick Aham Eeeh, trick, trick Noto daí É PTB, pô Vamos brincar com ele PTB Ih, caralho Eu morri Eu morri, velho Eu vou acabar com esse cara Vocês tão ligado nisso? Aqui, ó Lau Aqui, aqui Desvia, desvia, desvia Desvia, desvia Pula aqui E desvia, desvia mais Desvia mais Vamos embora Agora eu vou correr pra porta Não, agora eu não quero mais Agora eu quero fugir Agora eu quero fugir Tchau, trick, trick Tchau, trick, trick Ele me perdeu Trick, trick Tchau Tchau, trick, trick Eu vou embora Tchau, trick, trick Ah, velho Tá complicado enfrentar esse kill Mas ganhamos bem Jogamos bem Jogamos bem contra ele Só tá um bagulho bem difícil mesmo, velho Deixa ele mirar Preparar a mira dele Nem vê aqui, né É, GG então, família Não, trick, trick Ai No time Cara, e bugou o Dwight, velho Então é isso, gente Espero de verdade Que vocês tenham gostado Desse videozinho Fechou, mano Duas partidas bem legais Contra trick, trick Os dois O outro era rank 2 E esse era rank 1 Então Deu pra ver bem Rank 1 facecam Era a lenda Mas ok Espero de verdade Que vocês tenham gostado Fechou, mano Então essa PTB aí É só um teste Tá bom Ainda não saiu No jogo oficial isso Mas logo, logo Vai sair no jogo oficial Acho que não tem nada de errado Nessa PTB não Que eu vi Tá tranquilo Trick, trick Dá pra ganhar Só tá mais complicado De enfrentar Acho que foi um buff Necessário, justo E gostei, mano E os sorvives tão lindos, velho Fico por aqui Eu vou pedir pra você Avaliar o vídeo E deixar um comentário E se inscreve no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês No próximo vídeo Um abraço E se inscreve no canal E se inscreve no canal